Há muito tempo aguardo, o encontro não vem Há uma data esperando a saída do trem Sobre efeito sonoro, mordendo a maçã Um abraço apertado é um som a se materializar Na beira do rio, longe da cidade Subindo a montanha, matando a saudade Tocando a viola, até o dia nascer Lenhar na fogueira pra luz aquecer Há muito tempo aguardo, o encontro não vem Há uma data esperando a saída do trem Sobre efeito sonoro, mordendo a maçã Um abraço apertado é um som a se materializar Na beira do rio, longe da cidade Subindo a montanha, matando a saudade Tocando a viola, até o dia nascer Lenhar na fogueira pra luz aquecer Tocando a viola, até o dia nascer 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 Obrigado.